A partir de agora, nós já estamos em contato ao vivo com o juiz Paulo César Alves das Neves, ele que é coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Goiás. A gente vai falar sobre a Semana Nacional da Conciliação, que termina nesta sexta-feira. Dr. Paulo César, bom dia e obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia. Eu que agradeço o convite para participar da programação dessa emissora e poder divulgar os trabalhos realizados pelo Tribunal de Justiça durante a Semana Nacional da Conciliação. Pois é, Dr. Paulo César, quais são, que tipos de conflitos estão sendo solucionados desde segunda-feira que começou essa semana? Vocês também já têm um balanço parcial? Sim. A Semana Nacional da Conciliação começou dia 8, segunda-feira, e vai finalizar hoje, dia 12 de novembro. Como o próprio nome fala, é um evento nacional que foi planejado, projetado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os Tribunais de Justiça dos Estados. Aqui em Goiás, nós realizamos, estamos realizando essa Semana Nacional justamente para conseguir acordos ou conciliações nas ações de família, divórcio, separação, guarda, alimentos, nas ações de cobrança de seguro, ações contra bancos, telefonia, contra a Enel. Então, nós colocamos essas demandantes na Semana Nacional justamente para obter o maior número de acordos e aumentar o nível de satisfação do usuário com o Tribunal de Justiça. E até agora, nós conseguimos realizar 3.285 acordos. Doutor Paulo César, hoje então é o último dia, quem tem também algum conflito para solucionar, ainda pode procurar o Tribunal de Justiça, onde está acontecendo essa semana, como que está sendo feito também esse atendimento ao público? Exatamente, hoje é o último dia do evento, e ainda estaremos atendendo aquelas procuras que não foram agendadas somente em relação à área de família, divórcio, separação, guarda-alimentos, desde que as partes interessadas compareçam munidas dos documentos pessoais, certidão de nascimento de filhos e documentos de comprovação de propriedade de bens. Isso é feito no pré-processual, ou seja, não há necessidade de ação judicial para que haja a solução do conflito. Agora, em relação àqueles casos que já têm ação judicial, não tem como mais agendar, porque tinha necessidade de uma breve inscrição para que houvesse o atendimento. Eu quero acrescentar também que ainda é possível realizar o atendimento no caso do Executivo Fiscal Municipal. O Senado de Justiça, em parceria com a Prefeitura Municipal de Goiânia e de algumas outras do interior do Estado de Goiás, como Águas Lindas, promoveu aí um mutirão de conciliação com relação às execuções fiscais. Quem está devendo IPTU, ITU, ISS, poderá fazer o agendamento no site e procurar o atendimento naqueles Atende Fáceis ou no sétimo SEJUSC, que fica localizado no Fórum Civil de Goiânia, no Parque Los Andes. Doutor Paulo César, um bom dia ao senhor, muito obrigado aqui pela sua participação com a gente na Sagres. Pergunta ao senhor, nesta Semana Nacional de Conciliação, a atividade está sendo realizada, isso pode colaborar para dar uma agilidade maior aos processos que já estão em andamento? Com certeza. Hoje, nós podemos considerar que o Brasil é o país que tem maior número de ações protocolizadas no mundo, não existe país nenhum no mundo que tem tanta ação igual no Brasil, hoje são 70 milhões de ações. E o processo, normalmente, ele é mais demorado, porque entra com a ação, cita a outra parte, às vezes demanda instrução, às vezes demanda produção de prova pericial, então isso aí leva um tempo para a solução. Muitos processos e um tempo demorado acarreta no congestionamento do movimento do trabalho do Poder Judiciário, porque a nossa estrutura, ela não aumenta, mesmo porque as limitações orçamentárias do Estado, ela não aumenta na mesma rapidez que aumentam as demandas que são protocolizadas em frente ao Poder Judiciário. Nós percebemos que o brasileiro, desde a edição da Constituição de 88 para cá, a cada ano que passa, ele começou a demandar mais. Não sabemos se foi por ele saber melhor os seus direitos, pela melhoria na educação ou pela melhoria na informação que a imprensa passa para o jurisdicionado, houve esse aumento. Então, o Poder Judiciário elegeu a Política Nacional de Conciliação e Mediação como uma das formas para que a gente possa solucionar essas demandas de uma forma mais rápida, com qualidade e a um custo menor. Por que é mais rápida? Porque a demanda pode ser solucionada numa audiência só, ou seja, na primeira audiência. E por isso, por ser mais rápida, ela fica mais barata, porque quanto mais demora o processo, mais caro ele fica. E com maior qualidade, porque tem a participação daquelas partes que se envolveram no conflito, na construção da solução ou do acordo para aquele problema. Então, a parte, quando ela participa da solução, ela vai vestir a camisa daquela solução e vai tentar cumprir com mais exatidão o que foi acordado. Bom, hoje é o último dia, o senhor trouxe um balanço aqui na sua resposta inicial, mas aí eu pergunto, e pós-Semana de Conciliação? Quem pretende fazer uma conciliação? O que deve fazer? Veja só, o nosso trabalho é permanente. A Semana Nacional da Conciliação é um grande evento que procura promover uma espécie de mutirão de conciliações, para que fique mais fácil o entendimento. Mas o fórum, ele atende todos os dias, a pessoa pode procurar o SEJUSC, né? Tem o primeiro SEJUSC, o segundo SEJUSC é só de família, o primeiro SEJUSC é relacionado às varas cíveis, tem vários SEJUSC em Goiânia, são oito no total. E quem quiser uma conciliação, poderá propor uma reclamação nesse SEJUSC, vai ser designada uma audiência de conciliação, e se houver acordo, vai haver um juiz para homologar esse acordo. Só para explicar ao nosso ouvinte, nosso telespectador, o que significa SEJUSC? SEJUSC é um centro judiciário de solução de conflitos, ou seja, é uma unidade do Poder Judiciário onde se realizam as audiências de conciliação e mediação. Tá certo, doutor. Muito obrigado aqui pela entrevista, a Sagres. Um bom dia ao senhor, até uma próxima oportunidade aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, bom trabalho para vocês, e até a próxima. Até a próxima. Agradecemos aqui a sua atenção, sua gentileza conosco, destaques desta entrevista, logo mais no nosso portal, o sagresonline.com.br. E aí Tchau.